Fala aí pessoal, meu nome é Leandro, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez eu vou mostrar como liberar memória no seu LG Cancelium S, é muito simples, vamos lá. Você vai vir em ajustes, vai vir lá embaixo em armazenamento, armazenamento interno e vai clicar em liberar espaço, aqui vai ver os arquivos temporários que você tem, as pastas de download e aplicativos inativos, no caso a gente vai limpar os arquivos temporários, aí você clica aqui em cache, esse aqui também e põe apagar, não se preocupe, você não vai perder nenhum arquivo, vai ser só os arquivos em cache, isso não vai fazer diferença nenhuma para você, limpando isso aqui, tá pronto, você liberou literalmente quase 1GB, muita coisa né gente, pelo menos eu liberei quase 1GB, então é isso gente, se você gostou do vídeo, deixa o gostei, compartilhe, inscreva-se e marque o sininho para não perder novos vídeos e obrigado a cada um de vocês, vocês são incríveis, então tchau e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho